Música Fala aí meus alfos mafuzinhas, aqui quem fala é o Inê E sejam bem-vindos a mais um vídeo de troca Essa série aqui onde abrimos um monte de Lucky Blocks Pegamos itens e depois trocamos os itens com o nosso adversário E no final tiramos um PVP Sim, aquele clássico PVP, Blair vs Player, isso aí É o seguinte, Eagle Oi O que você tá fazendo? Antes de mais nada, o que você tá batendo com essas bocas? Gostei disso aqui, ó Qual o sentido disso, mano? É do Lucky Blocks novo, lindo Não, 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 eu tô perguntando qual o sentido Sei lá, não tem sentido O cara bate mão torto, todo errado Todo torto, velho, coitado Mas enfim, Igor, eu espero que você tenha muita sorte, tá bom? Muita sorte pra você hoje, tipo, muita sorte mesmo E que você pegue muito item bom, tá? Muito item bom pra gente batalhar muito bem no final, tá bom? Então tá, tchau Preparado, Eagle Gamer? Sim, sim, ó, então deixa eu botar nosso inventário pra ficar salvo, né? Que a gente morrer E pra não cagar tudo, né? Então vamos lá, no 3, hein? Vai, 1, 2, 3 e... Valendo! Nossa senhora, mas eu sou um bosta mesmo, hein? Aí, já comecei Mas eu sou um merda, Jesus Peguei um templo com 4 blocos de gold pra vocês já Não, perfeito, pelo menos eu tenho ouro Mas o que você tem de armadura é sacanagem, velho Sério, é sacanagem É muito, é muito sacanagem, velho Você tem todas as armaduras já Você tem... Jesus, Jesus Cristo Hum, ó Jesus Cristo Tem uma coisa muito boa pra você, pra esse episódio Vem muito arco Muito arco, não Meu Deus do céu O que que é isso? O que que é isso? Você tem... Um full lucky... Caraca Deixa eu respirar Pera aí que eu... Não dá Você tem uma armadura inteira de lucky E você tem um monte de outra armadura E você tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pera aí Você tem 6 lucky blocks E uma very lucky block E uma unlucky block, velho Jesus Ferrou Aí sim, né? Ferrou, 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 ferrou Simplesmente ferrou Meu... Eita Eu curti muito esse lucky block De verdade, nunca tinha jogado Eu não curti mais não Eu tinha curtido pra caramba Até eu começar a ter azar, velho Depois você começa a ter azar E você não curte mais Não tem como curtir, entendeu? Ah, meu Deus do céu Ferrou, meu spawn tá muito longe, Igor Onde eu vim parar? Deixa eu te dar TP aqui Pera aí Eita Jesus Cristo O que que é isso? Tá complicado aqui, velho Aí Meu Deus do céu Vou morrer de novo, gente Ah, game mod 1 Pronto, tchau Aí, voltei aqui, mano Velho, tá tudo cagado meu mapa Pera aí, deixa eu só acertar meu spawn point aqui Spawn point, pronto Tá cagado aqui Parece um sutiã pra você Não, um sutiã sério Eu sempre quis um sutiã, velho Ferrou Ah, não entendi nada agora Mano, não entendi nada O que aconteceu? Crashou é isso? É, tá complicado Esse mod aqui é da Galaxia E minhas luck block Tudo voltou a umas Eu vou colocar tudo no chão Dane-se Pera aí, vai Coloca tudo no chão Vou colocar só algumas no chão Pronto Vai, quebra Ah, mano Tá de sacanagem Ah, velho Não dá Não dá, não dá Não é possível não, né Porque se eu peguei luck block É só luck block O cara já grava com os dois Agora já tá confundindo É pior que é Eu tava chamando esses dias O Neox de Eagle também Só porque tava fácil o jogo É porque toda vez que tá fácil Eu chamei o jogo Ah, que isso aí Tá fácil Desculpa, acontece, né É porque, Eagle Toda vez que você fica E que isso? Que foda Caraca, que louco Que louco Caraca, que louco, velho Inem of the Pet Dragon Volta aqui Cadê? Que louco Eu tô vendo, eu tô vendo Você tá vendo? Que louco Que foda Sai pra lá Olha lá, olha lá, olha lá Não Não, não, não Não mata ele, não Jesus, que ele tá Ah, ele tá acabando com o mapa Que isso? Ele tá acabando com o mapa Espera, espera, espera Teoricamente esse Pet Dragon Deve ser meu, Inem Ele vai me atacar, Inem Oh, 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 oh A Inem é culpa minha, né Deixa ele aí Ele tá te atacando Eu tô comendo aqui Minha base aqui, mano Eu não consigo controlar ele Esse que é o foda Ele é elevado Ele não me, sei lá Você aqui Tá indo comer McDonald's Todo dia, ó Que McDonald's? Como é que ele de novo? Ó, ó Jesus Cristo, mano Ele tá, que isso? Ele tá aqui agora Meu Deus do céu O que a gente vai fazer com esse dragão? Isso, eu tenho que caçar guest? What? O que a gente vai fazer com esse dragão, Igor? A gente deixa ele ir passeando, né Contanto que ele me afete muito aqui Mano, esse dragão vai acabar com o mapa todo, velho Certeza Ele vai acabar com tudo Ele vai acabar com tudo Ele vai acabar com tudo Tenho certeza Ah, não, vai, não Fica tranquilo, velho Eu tô bem tranquilo Confio, confio nele Tá, confio nele Nem eu confio E olha que eu fui o criador dele O que é isso aqui? Olha, ele passou aqui, velho Ai, meu Deus Ele passou Ô, gente, tá bugado Nossa, essas estrelas aqui são mó top Ó, minhas armaduras tá bugadas Nossa, você gosta das estrelas? Aham Você pegou bastante, hein Parabéns Você gosta delas? Você pegou bastante A merda é como que eu vou pegar elas Ai, ai, ai Porque, velho Você tem muito item aqui Muito, muito item Muito, sério Muito item mesmo Não tem o que jogar fora, às vezes Vou ver o que tem pra jogar fora Você também tá bem Você também, também Não, você tá mega bem Parabéns Você tá mega bem O que você tem de item, velho? Eu acho que eu não vou ter em todos os trocas junto Nunca Não, pera, deixa eu ver Que isso O mó top é a armadura desse modo Olha isso Vem mais um negócio aqui, velho Vem uma merda no baú agora Ferrou Mano, eu tô torcendo pra não ser aquele baú lá Tô torcendo pra não ser o baú fantástico O que é esse baú aqui? Tomara que não seja Já vai Isso, não é Não é, não é, não é Ah, mas É muito divertido Igor, chega Chega, Igor Não, não Chega, chega Que balão mágico Tô feliz hoje Hoje eu tô sentindo que eu vou ganhar, hein O problema é ter Qual foi? Parece que não é só você que tem o dragão Ai, ai, ele vai te apagar Você também tem o dragão Ah, mas que merda Igor, olha Nossa senhora Jesus Cristo Então vai ter luta de dragão, é isso mesmo? Nossa Olha em cima da sua base Não sei se você viu Vem uma espaçonave Calma, calma aí É, sei lá o que vem Vem uma espaçonave Só que não dá pra subir nela, não Beleza E aí, como que eu vou passar aqui agora Sendo que o dragão comeu o meu spawn todo? E aí? Você abriu tudo? Abri já, acabei já Só que o dragão comeu o meu spawn Comeu tudo aqui Montando seu dragãozinho lá Meu Deus, quanto mob Dificulto zero, pronto Perfeito E o dragão não some, mano Essa que é a merda Ele não some na dificulto zero Ai, Jesus Ferrou, Igor A gente vai tirar a PVP agora Com dois dragões atrás da gente Eu tô sentindo eles quebrarem o spawn no meio da batalha Eles vão fazer Eles vão quebrar tudo Mas enfim, vamos trocar logo nossos itens Tô aqui no meio te esperando Com um monte de dragão, aliás Voltamos, voltamos, Igor Pelo amor de Deus, velho Pega esses itens rápido Pega rápido Antes que se... Mano, o dragão tá acabando com o mapa inteiro Ele tá acabando com o mapa todo, Jesus Mano, eu vou pegar meus itens E vou colocar dentro do bowl do Nether E vou pegar rápido Antes que eu perca tudo Meu Deus, sobrou item Sobrou item Cadê o que eu posso jogar fora? Joga isso aqui fora Cadê? Joga isso aqui Meu Deus, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Peguei, peguei tudo Meu Deus do céu Comeu o teu Comeu o teu Nossa, eu vou colocar o baú do fim bem aqui, mano Acho que aqui ele não pega Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui dentro Meu Deus do céu O que é isso aqui? Ô, Igor Eu ganhei um negócio chamado fulls gold Só que não é ouro de verdade Sério que isso aqui não é ouro? Sério, é eu mesmo? Você me deu um negócio que não é ouro Meu Deus do céu Jesus, pega Você tá reclamando que ele deixou com 14 ouro Só de bloco de ouro eu devo te dar Teu te dado um... Vê se isso funciona, trouxa Tá vendo? Não funciona Chorão Chorão Meu Deus do céu Mano, usa logo esse trocador Usa logo esse trocador Usa rápido É que você não tava aqui quando o vovôzinho voou, galera Vocês não tem noção A gente tava aqui trocando os itens O vovô trocando não, não fazia certo Colocando os itens ali E tudo certinho O Igor tava também vindo pra colocar os itens dele O vovô voou Decolou Ai, ai Jesus Cristo Pega ele, pega ele Não deixa ele escapar não Eu não consigo comprar nenhum arco Meu Deus do céu Pega, pega o vovô Pega o vovô Pega o vovô Pega o vovô Comprar um arco Que tristeza Ferrou Eu não tenho diamante Eu tenho que pegar diamante Nossa senhora Eu abri o moleque bloco da sorte Me veio um gato, velho Esse vovô aqui não me valeu em bosta nenhuma Eu vou tentar pegar gold Porque senão Valeu, Igor Que isso, Neon Tamo junto, Igor Amizade é pra isso, Igor Amizade é pra isso Aí, tá vendo? Não, eu te salvo Agora eu te salvo Pera aí Pronto Aqui, ó Pronto, vem Vem, opa Eu preciso de gold nesse Pronto, Igor Jesus Cristo Ó, tá vendo? Eu te salvei aí, ó Você ia morrer Meu Deus do céu Olha, mais diamante Não, não, não Eu não vou pegar não Não, eu não vou pegar não É meu É meu Oh, oh, oh Também Que isso? Onde você pegou essas aqui? Bloquear a tatinha Ferrou Opa Não queria dizer não Mas Toma, usa essa picareta aqui, ó Eu vou pensar de arco Eu vou te ajudar Toma essa picareta aqui, ó Ah, mais diamante Não para Toma uma picareta aí, ó Pega o Pra você pegar o ouro, caramba Rapaz O que? Pra que que é isso? O que? A picareta? É Pra você pegar o ouro E o babaca Olha o tanto de ouro Que tem aqui em cima Não tenho Lógico que tem O dragão vai comer tudo Se você não pegar rápido Meu Deus, meu Deus, meu Deus O dragão vai comer tudo Não, não, não Mentira Não, não, não É o último ouro Que eu tenho ali Vai Rápido, rápido Rápido, rápido Cadê? Ah, nossa Eu não me dei uma picareta Que não Que some Mano, picareta de ouro Não quebra ouro Você jogou Você jogou de diamante É muito bacana É muito bacana Eu tô chorando Eu tô chorando Mano, você pegou de diamante Aí você jogou de diamante fora De diamante que quebrava o ouro Você pegou e jogou lá fora Você me deu, eu confiei em você, né Eu falei, pô, a picareta é boa Sei lá Ela tá me ajudando Mas não Ah, porra Taca Aqui Eu não caí tanto, velho Igual eu ia agora Foi muito engraçado Você subiu Você subiu Assim pra pegar o ouro Aí eu tava olhando, tá ligado Aí você tava com a picareta de diamante Aí você tacou E pica de diamante fora E ficou com a picareta de ouro, velho Ah, não quero saber O que eu sabia mais Igor, vamos lá No 3? Jesus Cristo No 3 então, vai Vai 3, 2, 1 e Valendo Pera aí, antes de mais nada O que é isso que você tá fazendo? Ó, que louco O que é isso aqui? Ah, olha o arco O que é isso aqui? Ô, meu arco taca fogo em mim Ai, ai, ai Ai, minha, peraí, peraí O que é esse arco faz? Toma, toma, toma Aliás, o que é que você tá tacando em mim? Toma, toma, toma Ah, tá, você tá me tacando Ah, mas que merda Isso não vale não Isso não vale não Pera aí, aliás Eu vou morrer Não, calma Eu vou morrer Que eu já tô dando TP aqui já Pronto, aí Ô, isso não vale Mano, isso não vale Eu tenho que jogar e ficar esperto com o dragão ainda Tá de zoeira, né, velho? Isso, isso Tá bom Como foi a primeira Eu vou deixar que não valeu Mas a partir de agora Se morrer pro dragão já era Calma, retardado Deixa eu amar minhas coisas Ai, é muita frescurinha É óbvio O dragão me matou Não matou você Olha lá Que merda Leva, leva, leva Jesus Cristo Ele só vem pra mim Esse dragão retardado, velho Que raiva Tá, calma aí Posso ir? Não, calma aí Ele vai morrer Não, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Jesus Cristo Eita Pera aí Ai, ai, ai Levou o vovô Vamos Ai, Jesus No 3 Vai 1, 2, 3 Olha o tanto de ouro que ficou pelo chão, aliás Esse meu arco lhe dá ouro Meu Deus, meu Deus Isso, isso Joga mais desse arco Ai, meu Deus Calma aí Senão eu vou morrer também Calma aí Ai, ai, ai Você tem maçã dourada? Isso, isso Perfeito Mas ouro Obrigado Sai daqui, retardado Obrigado, obrigado Oi, esse ouro não pode usar assim não, Igor Tá doido Rápido, rápido Ai Sai Ai, ai Eita Minha Nossa Senhora Sai daqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa Senhora Mano, você tá muito forte Não dá pra te matar não Vamos Peguei Ai, ai, ai Você não morre nem pra ir O que que foi isso? Mano, eu morri Não tiro Tá de zoeira Que eu morri num tiro só, velho Olha, eu vou te dar uma colher de chá O que que é isso que eu morri Vou bater na mão Vou, vou, vou Vou na mão Eu não tenho Eu não tenho nada forte Sai, sai Nossa, leva, leva Azar Azar não Chama você Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Esse aqui é um de arco, tá Não sei se você sabe Ai, que isso Meu Deus do céu Que isso Meu Deus Isso mata muito rápido Isso mata muito rápido Sai, sai, sai Quase Tuque Meu Deus do céu Cara, fala que mata muito rápido Ai Por que? O que? Ai, vamos comer Vamos testar se esse arco de espada é bom Cadê? Cadê ele mesmo? Você não morre? Que merda é essa? Você não toma dano? De Kainer? Tá fugindo? Óbvio Tá com a do capiroto Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ai, ai, ai Vem Nossa, eu consegui chegar perto Vai, 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 vai Ai Acabou meus arcos Acabou minhas flechas Acabou minhas flechas Acabou tudo Acabou, acabou, acabou Ai, 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 ai Não, não, não Não Ah, mas que merda Como? Mano, você não morre Você não morre, velho Mano Eu arrepentei Você de flecha Você não morre Que isso, olha Mano A flecha Mano A flecha que você tava acertando em mim Matava em um tapa, Igor Um tapa Olha Olha lá Nossa É que a armadura que você ficou é fraca É a minha forte Nossa, minha armadura Que armadura? Que armadura sobrou aqui? Não sobrou mais nada Não, falando aí A minha armadura Não tem nenhuma armadura não Pega aí Não, mas bota agora Pera aí Vou botar ela toda aqui Bota minha botinha Pega, vai levar Pronto Coloca Coloca Ó Tá vendo aí Ela tanca bastante Ela tanca pra cá Ela é muito forte, velho Olha Caraca, ela é muito, muito forte É, finalmente eu tive Na verdade, você teve sorte E aí, teoricamente, eu tive sorte E ganhei Né, alguém tava falando que quando fica fácil É ótimo, não sei o que Eu achei bem fácil hoje, né Pra ver lá Igor, você deu muito Eu não vou falar que você deu sorte Você deu azar, isso Você deu muito azar E eu, infelizmente, tenho sorte Mas relaxa Relaxa que daqui vai ter volta, amigo Relaxa O vovô aqui, ó O vovô me ajuda É, o vovô te ajudou Olha pra onde ele vai Ela nem tem como matar Opa Meu Deus Vai, vai lá Tchau Tchau, Igor Vai, vai, vai Tchau Agora eu tô com a armadura forte Agora você não me mata nem se quiser Enfim É isso aí, galera No caso aqui foi o vídeo de troca Eu espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Caso tenha gostado desse seu gostei Vesgo, vesgo, vesgo E é isso aí Até o próximo vídeo Abraço e falou Lembrando, deixa o gostei Pra dar aquela ajuda E comente algo Tchau Tchau